PSC Senhor presidente, o PSC também quer aqui se somar a todos que já nos antecederam parabenizar a todos que contribuíram e possibilitaram que nós pudéssemos estar aqui votando essa PEC de fundamental importância que renegocia a dívida dos clubes de futebol mas eu quero aqui parabenizar a todos, em nome daquele que com certeza desde o primeiro momento tem comandado esta luta, tem se dedicado e sem sombra de dúvidas contribuiu de forma fundamental para que nós estivéssemos aqui votando esta PEC aqui parabenizar a todos, parabenizar o deputado de lei, a medida provisória do deputado de lei o deputado André, mas parabenizar principalmente o deputado Jovaí Arantes líder do PTB que desde o primeiro momento soube construir esse diálogo soube fazer todo esse entendimento que com certeza será um marco na história dos clubes de futebol com a possibilidade de fazer a renegociação de suas dívidas e portanto fazer crescer o futebol brasileiro PEC, senhor presidente, parabenizando o deputado Jovaí, líder do PTB encaminhar o voto sim, senhor presidente